Com a luta da noite, luta até oito e quatro quilos, programada para três rounds, a docinho com a gente do alma, de mão, de mão, de mão, muito obrigado, no corner azul, com uma luta, uma vitória, da equipe Niquinho Gil de Souza, o Enquim Gil de Souza. Do corner vermelho, com 82,450 gramas, duas lutas, duas vitórias, da equipe Checkmate, e duas god erradãs, nossa reunião, esse símbolo que recuperou. Música Presta bem atenção, vou falar aos senhores Cumprimento, por gentileza Essa parte é a luta, não pode bater Ok, pontue o tempo todo Não deixe de se aposar Se proteja o tempo todo Quero uma luta justa e limpa Meus filhos, entendendo bem? Boa sorte aos senhores Música 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 split decision 29 e 28 29 e 29 29 e 28 o decisão dividida David David Sônia vôo 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 Aplausos 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 Um atleta aí de São Manuel, uma cidade onde eu nasci, cara muito duro aí, conheço o Perereca, o David, parabéns pela luta, muito dura, e aí David, dá um recado pra galera. Aí galera, obrigado por vocês terem vindo aí, prestigiar a nossa equipe, porque não sou eu, somos todos nós, uma família, obrigado galera. E agradecer, só esquecer alguns, me desculpe, mas meu mestre, professor, Anderson Panela, porque se não fosse ele, nós não tínhamos essa puta equipe que nós temos hoje, não é de 100, é mais de 600 atletas. Quero agradecer ao Val, o Will, o Sando, meu parceiro de trêmio de puta, Vitulha, aí galera, valeu mesmo, tamo junto. Parabéns, moça. Galera, galera, atenção que lutou aí, por favor, queria parabenizar também, além do David, parabenizar também o atleta que lutou com o David, o garoto também, muito bom, a gente tem que respeitar acima de tudo as olhinhas de qualquer equipe, ok? Força. Valeu, galera. Valeu, galera.